De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com o empresário Carlos Costa e também é um parlamentar muito atuante aqui em Barreiras, hoje faz parte, tem uma cadeira, um assento garantido na Câmara de Vereadores. Nós estamos falando aqui de diversos assuntos, mas vereador, nós estávamos falando, um muro erguido entre a oposição e a situação, muitas críticas e tal. Nesse ano de eleição, que é um ano atípico, esse ano de 2018, essa coisa se intensifica, como é que fica essa situação? Olha, é normal, é normal e vai existir e nunca vai deixar de existir, porque cada parlamentar, cada político, ele tem a necessidade de se projetar, de fazer seu trabalho e o trabalho é pessoal, é o trabalho dele. Nenhum político sai de braço dado com outro político pedindo voto para ele, prestigiando ele na sociedade, ele vai só com a equipe dele. Agora, a oposição se faz necessária em todos os setores, sem a oposição não existe um trabalho de saber se está certo ou errado, nós temos que ter a oposição em todos os setores da nossa sociedade e na política é normal. Então, eu vejo isso com total tranquilidade, a oposição vai fazer o seu trabalho e aquela posição que hoje manda, que tem o poder, vai fazer o seu trabalho também de acordo com as suas necessidades e com os seus planos de trabalho. De que forma o senhor avalia o prefeito Zito? Olha, o prefeito Zito fez um trabalho ano passado muito bom, a sociedade ficou surpreendida e depois teve alguns percalços, até como você vê aí, de oposição, de alguns obstáculos colocados no caminho, mas eu acredito que ele está no caminho certo. O que está hoje ocorrendo, que está trazendo um pouco de preocupação para todos nós, é o Código Tributário. Mas já está procurando também uma solução entre a entidade de classe, a Câmara e a Prefeitura, e eu acredito que ao concluir essa parte e resolver esse problema, Barreiras vai começar a fluir novamente. E nós vamos ficar juntos do prefeito solicitando a ele as melhorias para aqueles setores, para aquelas pessoas, para aquelas entidades que necessitarem fazer o trabalho aqui em Barreiras. Nós vamos falar, o senhor já entrou no assunto, nós vamos agora falar do famigerado Código Tributário. O prefeito tem se manifestado assim de uma forma até muito irredutiva em não revogar a lei. Há uma possibilidade dessa lei ser revogada? É, esse caso se falar da forma do prefeito entender, porque o prefeito é o gestor e o gestor precisa de ter uma receita para administrar o seu investimento, o seu negócio e a sua prefeitura. Então, dentro do equilíbrio, não só da prefeitura de Barreiras, como toda a cidade, aqui no Brasil ou onde for, existe também uma programação. Então o Código Tributário tem que ter feito, não pode dizer que não existe, porque tem os encargos, tem os impostos, tem tudo a ser pago. Agora, a maneira de como chegou esse Código Tributário, que foi a Câmara, onde os vereadores votaram, então hoje realmente sentiram que não foi um bom momento até se desculpar junto à sociedade, foi que trouxe esse embrólio, essa situação difícil do momento. Mas é necessário que tenha um Código Tributário, mas é importante que você tenha conhecimento que é a sociedade organizada em Barreiras. O povo se manifestou, o povo se incomodou, o povo fez um trabalho que nunca tinha feito antes, que mostrar à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura que não concordam com certos desmandos. E eu tenho certeza que nós vamos resolver isso num mais breve espaço. A CDL, com as entidades de lojas, CRC, OAB, as indústrias, estão também conversando com a Prefeitura e conversando com os vereadores e nós vamos conseguir ter um denoador realmente satisfatório para isso. Na possibilidade, na iminência da revogação do Código, há um dispositivo jurídico que possa resgatar o velho Código para que seja, colocar em funcionamento a lei antiga? Olha, quando surgiu isso aí, Budeste, foi interessante porque nós até propusemos ao prefeito que ele revogasse, ele disse na época que não podia revogar porque não tinha lei, ficaria sem lei se essa saísse. E também a gente que tem pouco conhecimento jurídico, como eu falei antes, já fui juiz classista aqui defendendo o comércio, mas na parte superficial de negociação. Mas pesquisando com um, com outro e com outros tributaristas de fora e amigos, nós chegamos à conclusão que existe uma palavra chamada repristinação, que faz ressuscitar, voltar àquela peça que estava enterrada, estava morta. Então, em cima desse processo, que muita gente diz que não é um ato jurídico, que é um instrumento, que é um fenômeno, que é tudo menos uma peça jurídica, mas está sendo aplicada em várias cidades. A repristinação expressa faz reviver, faz ressuscitar o código que estava morto, o código que estava passado através de um novo projeto. O senhor como vereador, a partir do dia 1º de janeiro entrou e vigou a nova lei, mas muita gente já pagou as taxas dentro dessa nova tabela de preços. Como é que fica isso? Vou dar um exemplo aqui. Uma certidão negativa, por exemplo. Um dan para a emissão de uma certidão negativa se pagava R$ 5,00. Agora é R$ 39,80. Como é que fica isso? Olha, até essa parte, muitos casos desses foram feitos pelo prefeito por decreto. O prefeito também já pensa em rever. Mas por que não, pelo conhecimento que eu tenho, por que não foi feito ainda? Porque o momento agora é o código tributário. A atenção é o código tributário. Então, depois que essa parte seja resolvida. Vai ser resolvida agora. Porque amanhã a CDL já está recebendo um documento da prefeitura para juntos a diretoria e todas as outras entidades e também da população dar uma resposta se aceita ou não esse pensamento do prefeito. Nós, os nove vereadores, e nós criamos um momento de irmos ao prefeito. E, prefeito, nove vereadores da base, porque nós deixamos aberto a todos os vereadores, mas nove que tiveram essa sensibilidade de ir. Nós queremos que o senhor revogue esse código através do processo de representação expressa. Mas você sabe que o prefeito tem o seu plano de trabalho, o seu plano de receita. E aí, no caso, inviabilizaria. Aí não é que ia inviabilizar, ia diminuir a receita. Porque esse código, você pensando friamente, Esse código que foi, vamos dizer assim, apagado, que foi superado agora o de 2017, já vinha desde 2010 atendendo a toda a prefeitura. Todo mundo estava fazendo e também estava tendo receita. Lógico que se faz necessário que se atualize. Mas esse código estava atendendo a muitos prefeitos. E muitos não fizeram. O prefeito Zito teve realmente a coragem de fazer. Mas só que teve algumas coisas, como ele falou também no reconhecimento, que foram altamente muito majoradas. Eu tenho certeza que isso vai ser consertado. Mas faz necessário. Nós temos um código aqui atualizado, moderno. E que atenda a população como um todo. O Legislativo e o Executivo, principalmente o prefeito Zito, vinha em ascensão. Foram meses, assim, de alta popularidade, de elogios e tal. Bem assim, o Legislativo e o Municipal. Queira ou não, houve um desgaste. Sem dúvida alguma, esse código trouxe um desgaste. Tanto para o Legislativo, como para o Executivo. Como vocês vão administrar para tentar mostrar à sociedade realmente que isso foi um equívoco e que tudo vai ser consertado? Olha, o primeiro passo, depois que nós aprovamos esse código, e desde outubro, as entidades de classe já vinham conversando com o secretário Marcelo Abreu e depois começou com a Arnon, informando as nossas comissões. Já foi praticamente, já chegando em janeiro, aonde começou a doer no bolso, aonde começou a sentir a necessidade de pagar os seus encargos, mas receber cobranças altíssimas. impostos e taxas que tinham valor, sei lá, uma ideia assim de 100, 200 passaram para 4, 5 mil reais. Então, muita gente ficou desesperada. Muita gente começou até, como diz, parte para a briga porque não sabe em quem vai bater, mas tem que dar uma solução. Então, o que é que hoje está ocorrendo nisso aí? Nós tivemos maus momentos, mas nós estamos totalmente conscientes, os vereadores, principalmente os nove vereadores, que nós erramos. E nós juntos, levamos proposta para o prefeito Zito, estamos mantendo a unidade, e hoje estamos pensando seriamente ainda que a revogação é a solução, até que apresente de urgência uma proposta que realmente satisfaça a população. Mas, no caso, agora, nós vamos atender a população. Por mais coisas que venham, por mais floreada que venha, por mais bem organizada que venha, se a população não aprovar, nós não vamos aprovar. Vereador, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria agradecê-lo por comparecer ao nosso programa, por falar aqui, esclarecer uma série de coisas. Nós temos uma pauta longa, não deu para a gente falar tudo, mas o senhor tem mais dois minutos aí para fazer as suas conclusões. Olha, Modéstia, eu só tenho a agradecer a você e a sua equipe e dizer à população de Barreiras que realmente continue nesse pique, nessa crítica, nesse momento que está se passando. Porque hoje nós temos uma TV Câmara mostrando, inloco, num momento, a reação, o discurso, a participação de cada vereador. O vereador hoje não pode chegar e dar um pronunciamento, fazer uma acusação ou fazer uma desfeita com algum munícipe e depois ir lá na TV Câmara e pedir, desgrava, tira isso que eu disse. Hoje a população atende a você diretamente. Então eu quero parabenizar a TV Câmara, parabenizar o presidente Gilson, dessa mudança que está fazendo na Câmara, e dizer que o maior instrumento que nós temos hoje aqui em Barreiras de comunicação de imediato é a TV Câmara. E através da TV Câmara eu agradeço a vocês essa oportunidade de estar aqui presente e dizer, acredite que os vereadores de Barreiras vai dar uma atenção muito grande à população. Vai ser parceiro de Zito aqueles que estão na base e vai ser realmente oposição àqueles que pensam assim. Mas nós vamos tentar fazer em Barreiras. uma cidade de paz, de equilíbrio. E esse Código Tributário, tenho certeza que é a população que vai dizer as normas. E nós vamos atender a população. Muito obrigado. Vereador Carlos Costa, muito obrigado por participar do nosso programa, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado mesmo. E vamos colocar o nosso programa aqui à disposição, mais vezes que o senhor queira vir aqui. E nós ficamos por aqui. Lembrando que esse programa tem o apoio do Jornal Gazeta do Oeste, da IBA e Zagaia. Jornal Gazeta do Oeste, do 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 Jornal Gazeta 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 do J